Música Transtorno de personalidade antissocial ou popularmente psicopatia. Falta de empatia e violação dos direitos dos outros são as principais características dessa patologia? Será verdade que todo criminoso é psicopata? Ou que todo psicopata é criminoso? Tudo isso é o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Música Para falar sobre o assunto, eu convidei o advogado criminalista Tiago Anastácio. Como vai, doutor Tiago? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer, é tudo meu. E aqui do outro lado da bancada do Mentalistas, o doutor neuropsicólogo Fábio Hesler. Como vai, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, Camila. E você? Obrigado pelo convite. Bom, a gente selecionou esse tema, psicopatia e psicopatas, graças à sugestão de um ouvinte aqui da Rádio Estadão e que desperta a curiosidade de muita gente quando a gente fala sobre psicopatia. Antes da gente falar detalhes sobre aquele grande dilema se todo psicopata é criminoso ou todo criminoso é psicopata, Fábio, o que é a psicopatia do ponto de vista científico? Conta pra gente. Bom, a psicopatia, enquanto termo nosológico, estrutural de psicopatologia, ela não existe nesses termos que a gente usa correntemente. Na verdade, como você falou, existe o TPA, o Transtorno de Personalidade Antissocial, que foi definido no DSM com algumas características que englobariam alguns aspectos da psicopatia. Só que a psicopatia seria uma extremização dessas categorias. Então, definindo em alguns termos, a gente poderia dizer que englobaria aspectos tanto interpessoais, então aspectos como o sujeito engloba essa questão da relação dele com o outro. Esse seria o tema principal dessa patologia. Além disso, aspectos afetivo-emocionais e outros aspectos condutivos ou comportamentais. Mais pra frente eu posso deslindrar um pouco mais essas questões de uma forma mais minuciosa, mas a gente pode dizer que são esses três aspectos que definem um pouco a psicopatia. De uma forma mais abrangente, a gente pode dizer que o psicopata é um sujeito que tem um transtorno de personalidade antissocial, só que de uma forma bem, bem extrema e muito pautada em aspectos de não ver o outro como alguém que tem uma certa relevância, em ter um comportamento de manipulação em relação ao outro. Emotivamente, ele não tem remorso, não sente culpa, não ama, enfim. Essas características, em geral, a gente pode atribuir ao que a gente chama hoje de psicopata. Então, não é errado falar que aquele sujeito, se ele atende a essas características do DSM, que o quadro dele é que ele é um sujeito psicopata. Esse termo é correto? Usa-se esse termo? Não, na verdade, não. O termo psicopatia começou a ser desenvolvido pelo Pinel em 1809, 1806, depois o Esquihall, que é um discípulo dele também, abrangeu um pouco essas questões. O Pinel chamava a psicopatia de mania sem delírio. Então, ele colocava isso mais ou menos, como o Krappelin depois vai colocar, como um estado pré-psicótico. Então, é um pouco diferente das abordagens que a gente tem hoje, mas mais ou menos nessa questão de ser um, ou alguma questão de desenvolvimento mal sucedido, ou alguma questão próxima da psicose. Então, quando a gente diz psicopata, a gente pega a questão do transtorno de personalidade antissocial e extrema isso muito, mas ainda tem algumas características um pouco diferentes. Eu acredito que o diagnóstico deve ser desafiador, mas a gente vai chegar nisso também. Eu estou curiosa para saber como que o direito lida com a psicopatia e os psicopatas, porque já é como a gente falou, né, do seixo comum, né, aquele bandido ali, por exemplo, o maníaco do parque, né, ou qualquer outro que esquarteja alguém, né, esse sujeito é um psicopata. Como é que o direito lida com essa questão, doutor Tiago? O direito lida muito mal com isso. O direito lida muito mal com isso e a justiça lida muito mal com isso. Ainda temos restícios de uma república de bachareis, onde as pessoas do direito se acham donas não só da verdade, como de todas elas. Então, por exemplo, questões bastante profundas, como da alma humana, como do cérebro humano, do comportamento humano, dos sentimentos humanos, os ditos cientistas do direito e também os profissionais do direito se acham os plenos doutores do assunto. Enquanto, na verdade, nós sabemos muito pouco. O que nós temos, na verdade, são especulações, especulações de ordem acadêmica, algumas especulações de ordem prática, só que, na verdade, são mais voltadas para as condenações da vida por aí. E, enquanto, nós precisamos mesmo é ouvir os profissionais, os cientistas do assunto. Por que eu falo isso? Nós trabalhamos no direito, basicamente, com quatro questões voltadas à mente humana. A imputabilidade, a semi-imputabilidade, a inimputabilidade, e um quarto, que é a questão dos manicômios, a luta antimanicomial. São os quatro problemas que o direito encontra com a mente humana. E, no final das contas, nós temos muito pouco diálogo com quem, de fato, entende do assunto. É uma pena que alguns exemplos tenham que ser dados de forma metafórica, mas parece muito como... Imagine se alguém com um problema no coração, numa válvula no coração, fosse instado a cometer um crime. Os profissionais do direito falariam de cardiologia com uma tranquilidade, e vocês não têm ideia. Enquanto, na verdade, nós não sabemos como funciona o coração. Então, é necessário cada vez mais humildade. Nós precisamos ouvir os acadêmicos. O direito, ele precisa respirar. O direito, ele não serve para ele mesmo. O direito serve para os outros, para aqueles que criam o direito, ou seja, para a população. E nós precisamos ter cuidado. Cuidado. Até nas nossas conversas que antecederam a gravação, nós, já, num papo simples, identificamos dois ou três casos. Será que é aquilo? Será que foi? Será que não foi? Então, nós temos isso. Nós temos um problema que nós mesmos, do direito, não conseguimos compreender. A diferença entre direito e justiça. Entender a psicopatia, ou a psicose, me veio à mente o filme do... Do Hitchcock? Do Hitchcock. Aham. O psicopata parece em um estágio anterior da psicose, pelo que o senhor estava falando. Ou quase lá. É isso. Em alguns casos de definição da psiquiatria mais antiga e alguns casos mais atuais que a psicanálise vai tomar por si, ela também vai definir que alguns psicopatas, tidos como psicopatas, na verdade, são psicóticos. O próprio caso da questão do Realengo, lá, do Wellington, né? Acho que era o Wellington. Só para relembrar nosso ouvinte, não sei se ele se lembra, teve um caso lá no Rio de Janeiro, se não me engano, a uns três anos, de um rapaz que entrou numa escola pública e saiu atirando em todas as crianças. Foi conhecido como Massacre de Realengo, esse sujeito, Wellington. Então, tem algumas linhas da psicanálise que vêem essa situação, vêem essa tragédia, acometida por um psicótico e não por um psicopata. No caso do filme Psicose, aquilo, na verdade, é fruto realmente de uma psicose. Então, apesar do comportamento ter um quê de psicopatia, a gente consegue ver, dentro das três estruturas de personalidade, neurose, psicose, perversão, comportamentos e indivíduos que caem na psicopatia também. Então, é um pouco mais complexo do que a gente realmente imagina. Acho que vale a pena esclarecer para o ouvinte, a psicose, ela é quando o sujeito tem alucinações e delírios e a psicopatia não necessariamente pode ser um grau que diferencia. A psicose seria uma forma de irrealidade que o sujeito vive. Então, como você bem disse, ou ele tem delírios, ele acredita em coisas que não batem com a realidade, ou ele tem alucinações, tanto auditivas, visuais, sensoriais, algo mais ou menos nesse sentido que difere o psicopata do psicótico. Agora, é interessante também observar que esses casos limítrofes, que a gente chama de borderlines, também ficam numa questão muito, para o direito, eu acho que muito difícil, porque será que seriam imputáveis, são iniputáveis? É uma questão que a gente deveria discutir mais. Muito mais, muito mais. Um exemplo que me vem à mente é o caso do Maníaco do Parque. Foi feito um trabalho sensacional, me lembro, pelo menos sob a ótica do direito. Pelo meu querido amigo, professor, promotor, professor de direito Edilson Mogenobonfim, em que ele identificou uma questão muito interessante. E foi à Europa estudar, do próprio bolso, fez um trabalho magnífico, magnífico. Onde ele percebeu que o Maníaco do Parque não seria, para a nossa lei, um inimputável, porque ele tinha capacidade de discernimento e freio os próprios. Porque uma das vítimas, no momento que seria atacada por ele, disse, pare, eu tenho AIDS. E ele parou. Então, no julgamento, um julgamento demorado, um julgamento longo, pelo menos o primeiro, porque depois as condenações vieram já deflagradas, já vieram em sequência. É porque ele fez muitas vítimas, né? Foram muitas as vítimas. Então, os julgamentos foram separados. Não foi só um julgamento para todas as vítimas. No primeiro julgamento, depois de horas de inquirição, um psiquiatra, que eu não vou me recordar o nome, mas um grande psiquiatra forense, olhou para o promotor de justiça e falou, então, o senhor tem razão. O problema é que aqui, no nosso sistema, no sistema médico legal, se eu colocasse que ele é imputável, o mundo cairia nas minhas costas. Porque, na verdade, ele é imputável. Imputável só para o nosso ambiente ter? É o legalmente são. Ele tinha noção do que ele fazia. É isso. Legalmente são. Os critérios americanos talvez sejam mais simples, né? São, ilegalmente, legalmente, legalmente são, legalmente insano, e aí agora eles já estão... E o CEME lá tem um outro critério, que é mais o border, mas é um border do direito. Eles não sabem mais ou menos como tratar isso ainda. Só que nós temos esse grande problema. Veja, doutor Fábio, colocou uma série de variantes sobre identificação, diagnósticos, enquanto o direito trabalha com uma estrutura de três, uma estrutura simples. Ele é, em termos claros, louco, um pouco louco, ou são? Ou são. E acredito que seja difícil, né? Se fazer justiça com um cenário como esse. Sem dúvida nenhuma. E me parece que é uma ciência muito mais complexa. São estudos de ordem absolutamente maravilhosos. São estudos longos, que datam de séculos já, enquanto o direito trabalha só com essas três hipóteses. É óbvio que o direito deve trabalhar só com três, com o menor número de hipóteses, porque senão ele vira um catálogo internacional de doenças. Um código penal vira um catálogo de doenças. Agora, nós precisamos ter uma boa comunicação com os entendedores, com aqueles que de fato estudam isso. E nós não temos. E nós não temos. Por quê? Justiça, tem essa ideia de justiça é condenação. Então, qualquer estudo aprofundado atrapalha a condenação rápida. Enquanto, na verdade, creio que o senhor já tenha visto pela televisão, tem casos em que deve-se pensar, mas essa pessoa precisa de um estudo um pouquinho mais aprofundado. Exatamente. Não é tão em toque de caixa. A gente vai citar grandes casos na volta do intervalo. Estamos fazendo um rápido intervalo aqui no Mentalistas, falando sobre psicopatas. Estou recebendo o advogado criminalista Tiago Anastácio e o neuropsicólogo Fábio Roesler aqui na bancada do Mentalistas. A gente volta já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Rádio Estadão De volta aqui com Mentalistas. Estamos falando sobre psicopatia. Recebendo no estúdio da Rádio Estadão o advogado criminalista Tiago Anastácio e o neuropsicólogo Fábio Roesler falando sobre esse tema. Eu queria ainda destrinchar um pouquinho mais. A gente tem grandes clássicos. Aqui no blog anterior, o doutor Tiago citou o filme Psicose do Hitchcock, mas teve uma série de TV americana com um protagonista chamado Dexter, que acho que o nosso ouvinte deve se lembrar. Aí a gente pode fazer várias interpretações. O justiceiro, aquele que matava as pessoas que realmente eram criminosas ou não, mas ele matava suas vítimas, pegava o sangue dessas vítimas, colocava numa lâmina ali, guardava tudo bonitinho. Em todo o contexto, não vou dar spoiler da série aqui para o nosso ouvinte que quiser assistir, mas é só para citar um exemplo de como pelo menos reforça algumas fantasias do senso comum em relação aos psicopatas. Ainda queria que esclarecesse um pouco mais sobre os sinais e os sintomas dessa patologia, né? Eu recebi essa semana uma pergunta de um ouvinte falando sobre se é possível você detectar a psicopatia na infância. Existem alguns sinais? Queria que você falasse um pouquinho mais, doutor Flávio, sobre esse aspecto aí, os sinais e sintomas, né? Bom, só começando pelo Dexter, então, o Dexter seria uma ficção realmente bem ficcional, porque seria impossível de alguém com um diagnóstico de psicopatia ser dessa forma. Porque ali ele faz um, ele tem um código de conduta, ele usa esse termo realmente, que ele tem um código de conduta de escolha de quem ele vai matar, que essas pessoas seriam pessoas más, pessoas assassinas e tal. O psicopata em si, ele não tem essa, esse código de conduta. O psicopata, ele tem uma lei que é só sua, ele faz a sua própria lei. Então, essa é a única lei que ele segue. Então, qualquer lei que seja exterior a isso, uma lei social, outro como indivíduo, outro como social, não é válido para ele, a não ser na procura de obter prazer, prazer no sentido imediato, de ter um ganho de status social, de ter um ganho de poder no sentido mais amplo. Mas você me perguntou de sinais, se isso pode ser detectado na infância. Tem algumas características que a gente pode tentar perceber na infância e que caracterizaria um pouco o psicopata. Ainda que não seja, até pela lei, ser possível fazer um diagnóstico de psicopatia, ou de transtorno de personalidade antissocial, antes do indivíduo completar 18 anos. Por quê? Bom, é uma questão legal, isso eu não sei estabelecer... Sabe isso que eu entendo, doutor Tiago? Por causa do estatuto da criança e da adolescência. Ah, ué, cá, tá. Entendeu. Então tem essa questão que... Mas você consegue perceber alguns comportamentos, por exemplo... Alguns padrões... Sim, que de fato vai surgir um indivíduo psicopata dessa criança ou desse adolescente. Maus tratos de animais, você vê um histórico desse na amnese. Brigas constantes, brigas que eu quero dizer em termos verbais e físicas. Bullying em geral, o autor do bullying em geral. Você vê requintes, toques de crueldade na pessoa, um certo sadismo em algumas coisas que ele faz. outras características também. Consumo de drogas, álcool e drogas em geral. Uma certa inabilidade em respeitar padrões e comportamentos comumente estabelecidos. Dos mais básicos, aqui não estou falando só da lei, quanto da letra da lei. Mas também de escolas, de respeitar o professor, de respeitar autoridades. Então você vê uma sistemática quebra de qualquer tipo de normalidade que a sociedade tenta incutir na gente. Então esses padrões a gente consegue reconhecer numa criança e num adolescente que fatalmente no futuro virão a ser psicopatas. Posso brincar de ouvinte? Claro. Essa é a proposta do mentalista. Pode ficar à vontade. Uma pergunta para o doutor Fábio. Quando o senhor coloca alguns critérios, eu identifico, por exemplo, na minha história de vida vendo amigos que maltratavam cachorros, gatos, pessoas que a gente conhece. Alguns se tornaram seres absolutamente criativos e outros não tão legal mesmo atualmente. Até onde vai o diagnóstico do psicopata e daquele que tem um espírito transgressor e contestador? Porque eu tenho a impressão que se nós usássemos os critérios de hoje, alguns gênios da humanidade não seriam reconhecidos como gênios. É uma ótima pergunta. Não seriam reconhecidos como gênios. É difícil fazer essa separação. Mas essa relação do sujeito com o outro na qual ele não reconhece o outro como sujeito, ele não reconhece o outro de forma empática, ou seja, ele não consegue se preocupar com o bem-estar do outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro e ele sempre vê o outro como uma escada. Uma escada para obter prazer, para obter alguma coisa pessoal e egoísta e egocêntrica. Algo que lhe seja útil. Algo que lhe seja útil. Acho que isso seria o principal para a gente definir, diferenciar dentro que alguém, diferentemente de alguém que tenha um espírito mais transgressor. Vou dar um exemplo. A própria questão não sei, de revolucionários, Che Guevara, Fidel, e coisas assim que tentaram buscar alguma coisa diferente, apesar de irem para a guerra, de matarem, você vê que eles tinham algo a mais, um... Empatia. Tinham uma empatia e tinham um... mais além daquilo. Você não maltrata, você não... não é um sadismo perverso, simplesmente puro e simples. você tem um quê a mais, algum mais além que você procura fazer relacionado a isso. Dentro desse critério, naquela obra ficcional, o Hannibal Lecter não seria um psicopata, então? Porque ele era capaz de empatia. Então, ali também é outro caso que não dá para caracterizar como um psicopata, porque você vê nos filmes que ele tem uma queda nítida pela... Clarice Starling. É, pela gente Starling, né? Muito bom. É, ele tem, tanto é que no... Dragão... Não é no Dragão Vermelho, é no Hannibal 2, que ele decepa a própria mão, né? Aquela... Para os ouvintes que não lembram, né? No final do filme, ela algema a mão dele com a mão dela, a polícia está chegando e o que ele faz? Ele pega um facão como quem vai cortar a mão dela e ele corta a própria mão. Isso nunca um psicopata faria em hipótese alguma. Ah, ele não faria isso? Não, ele cortaria a mão dela. É, ele acima de qualquer outra... É. Ele faz a sua própria lei, né? Ou seja, o Hannibal não é um psicopata. Ele é só um sujeito interessante mesmo. Que coisa! Eu fico pensando como deve ser desafiador. Aham. Você já pegou algum caso na clínica? Ou conheceu algum amigo? No amigo seu, no manejo que realmente detectou? E quais são os exames que são feitos para descobrir se a pessoa é mesmo um psicopata? Vou chegar no direito. Exames, a gente vai falar bastante até... Acho que a parte do direito vai falar mais sobre o PCL, né? Sobre o exame do Herr, né? Que é um psiquiatra americano. Que ele vai dar uma gradação de psicopatas. Eu, pessoalmente, não acredito muito em exames para ter um diagnóstico fechado da psicopatia ou do transtorno de personalidade antissocial. Entendo que para a parte legal, né? Para a parte jurídica tem que ter um documento, alguma coisa que... Estabeleça um critério. Que estabeleça um critério. Mas ali na parte clínica, primeiro, dificilmente psicopatas vão procurar tratamento. Porque isso é uma coisa que a gente chama de ego sintônico. O que eu quero dizer com o ego sintônico? O psicopata, ele não sofre ele com ele mesmo, né? Ele causa sofrimento aos outros, mas ele não sofre por ele mesmo. Por exemplo, alguém que tem uma síndrome do pânico, ele tem uma angústia enorme e ele vai procurar ajuda. O que chega mais na clínica são pessoas que foram exploradas por psicopatas e que você consegue reconhecer alguns casos que é muito nítido que a pessoa que causou trauma no paciente era definitivamente um psicopata. Já me aconteceu de pais me trazerem adolescentes ou adultos, digamos assim, de 18, 19 anos que tinham um quadro definitivamente de psicopatia. Só que daí psicopatas em geral eles usam de uma de uma sedução perversa no sentido de tentar manipular as pessoas mas manipular no sentido utilizando aspectos de sedução. O próprio psicopata nesse caso quando ele é obrigado a procurar um tratamento ele tenta manipular a terapia, ele tenta manipular o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra tentando culpabilizar os outros pelas coisas que ele fez ou que ele faz ou desmentir algumas coisas que são meio óbvias. Eu tive um caso específico não vou citar nomes claro mas que eu posso falar que um paciente ele veio para a terapia ele morava em outra cidade uma cidade aqui próxima de São Paulo e ele vinha para a terapia com o dinheiro da sessão em cash e o que que ele fez? Ele fingiu que ele foi assaltado e alguns tempos depois descobriu-se que ele mesmo acabou confessando de que não tinha sido assalto nenhum e tal mas ele faz um mise en scène que parece que ele realmente foi assaltado eles são grandes fingidores né grandes atores eles conseguem digamos assim fingir grandes coisas são assassinos em potencial com capacidade de estelionatários então nem todo psicopata é um assassino a gente vai chegar nisso mas estelionatários acho que cai bem porque tem essa essa lábia né que popularmente a gente pode chamar de lábia que é o poder de um convencimento eu não sei até que ponto ele mesmo se convence da verdade né aí é tão é tão refinado isso é tão difícil acho que de né de detectar mas e o direito como é que lida com isso porque se você tem um cliente né na esfera criminal que tem traços de psicopatia isso pode servir até mesmo como uma não vou falar de atenuar a pena mas você é encaminhar o seu cliente ali para um hospital de custódia ao invés de um CDP por exemplo como é que o direito faz esse manejo o trabalho o trabalho não só do direito mas principalmente com os casos da justiça ele é ele é caracterizado pela distorção da distorção da distorção por que que eu tô falando isso pra deixar bem claro nós vivemos infelizmente num país com muito pouca cultura do que é o certo judicialmente nós estamos mais preocupados com o direito do que com um acerto judiciário então se você me disser um psicopata chega no seu escritório doutor Fábio me liga olha um paciente acabou de fazer uma besteira atenda ele você não tem a menor dúvida que eu de modo algum vou alegar a inimputabilidade dele você já entrou numa casa de custódia? já então é pior é pior do que algumas cadeias consegue ser pior do que as cadeias então é é porque o senso comum acha que não não o senso comum acha que é isso que é legal trazer também aqui no programa não acha que é vamos citar de novo Hannibal Lecter eles acham que são aquelas celinhas com desenhos de Firenze não, não é aquilo definitivamente não é aquilo então nós temos um problema muito sério que aí nós descambaríamos pra outra coisa que seria a questão do sistema penitenciário do sistema de tratamento penal não é bem penal mas das medidas de segurança em que nós temos uma absoluta falência então o direito lida a partir de um espelho que é essa falência do sistema então nós não sabemos o que fazer e se você me permite uma pergunta essas questões de você mandar ele pra um o seu cliente no caso pra uma casa de custódia seria esse o casa de tratamento o hospital psiquiátrico às vezes isso fica um negócio só de eterno agora não mais o Supremo Tribunal estipulou que o máximo da medida de segurança é equivalente ao máximo de pena que são 30 anos minha queridíssima amiga Ilana Casoy coloca num documentário em que ela é um documentário ou é nos livros dela não me lembro o caso do monstro de Niterói sim quando eu li a história desse sujeito eu fiquei uns 3 dias sem dormir pro nosso ouvinte que não sabe o que ele fez aos 13 anos ele casou com um transexual até aí o transexual que não deveria ter feito isso porque ele tinha 13 anos aí ele foi buscar o auxílio da religião quando ele entrou numa igreja pentecostal ele ouviu falar que o sangue das crianças era puro então ele começou a matar crianças as pendurava de ponta cabeça cortava o pescoço pra beber o sangue delas só isso quando veio a ordem não veio a ordem mas quando perguntou se ao ao psiquiatra chefe da casa onde ele está do manicômio né o nome é manicômio onde ele está internado ah um dia o juiz vai mandar soltá-lo ele falou e eu vou mandar a chave pro juiz se ele quiser ele que venha soltar eu não solto o psiquiatra totalmente desfavorável a soltura dele não solto mas no caso do hospital é que chama o hospital psiquiátrico mas é bom esclarecer aqui pro ouvinte que é um centro de detenção estabelecimento de detenção para pessoas que tem transtornos mentais mas no caso desse psiquiatra não existe pra quem é preso em um hospital de custódia não tem uma avaliação constante quer dizer psiquiátrica também de um ano de três anos não é uma coisa assim tem que ter uma manutenção tem a manutenção o problema o problema é qual é a qualidade de trabalho que você dá pros psiquiatras você vai manutenção significa manter algo como é que você mantém a boa saúde mental quando faltam remédios quando faltam atividades necessárias esse é o grande problema a gente fala de coisas no abstrato enquanto o nosso concreto é péssimo vou te dar um exemplo pra você ver como existem talvez psicopatas ou idiotas na verdade em todas as searas um dia fiquei sabendo de uma audiência onde o juiz olhou pro pro acusado um caso de roubo mano coisa comum em São Paulo o senhor gostaria o senhor quando era criança o senhor gostaria de ser o batman super homem ou o homem aranha foi a primeira pergunta do interrogatório do réu o réu preso a promotora ali o defensor público ali o juiz que fez essa pergunta aí o réu olhou pra defensora pública e falou a defensora também não entendeu nada o juiz repetiu o senhor quando era o senhor quando criança gostaria de ser o batman o super homem ou o homem aranha e o réu sem entender nada aí uma hora a defensora olhou e falou responde ele olhou e falou o homem aranha o juiz olha pro escrivão o réu declara que desde criança gostaria de ser o homem aranha instauraram um incidente de sanidade mental no réu de insanidade mental de insanidade mental no réu que escândalo isso não é no mínimo quer dizer o escândalo mas é que tá o grande problema é que o que chega da justiça criminal aos olhos dos outros aos olhos do grande público são os grandes casos são os casos de repercussão vocês já viram uma vítima negra num caso de repercussão é difícil né ainda tem essas questões sociais nós temos isso enquanto quase todos os réus são pretos um outro exemplo vocês já viram um réu sendo absolvido num caso de repercussão eu vi um agora eu vou falar sabe quem eu não vou me lembrar o nome dela mas ela era Carla Cepolina Carla Cepolina esposa do coronel Miratã a mãe fez a defesa e ela é acusada de matar o sujeito mais odiado do planeta que foi o responsável pela entrada no massacre do Carandiru não que o advogado que ajudou a mãe dela o Eugênio Malavaz que é um advogado talentosíssimo não que não tenha tido uma participação fundamental mas esse é um caso digamos que ela estava munida de bons influentes advogados e defensores ali não era só isso estava de fato o Eugênio Malavaz é um advogado que eu tenho bastante respeito por ele a questão é que ali a vítima era socialmente odiada tinha uma série de particularidades uma série de particularidades mas tirando a Carla Cepolina tem alguém? da minha cobertura jornalística não a justiça criminal brasileira eu lembro até que a gente se assustou quando ela foi a justiça criminal brasileira então sempre acerta nós temos a melhor polícia do mundo o melhor ministério público do mundo e o melhor poder judiciário do mundo daí me assusta pensar que então chegar num refinamento desse de pegar um profissional da psiquiatria com a psicologia tal esse diálogo ficaria para um quinto momento antes de tudo tem outras questões aí a gente precisaria do Spielberg e do George Lucas é porque nesse exemplo que você deu de o juiz perguntar você quer ser o Batman o super-homem ou o Homem-Aranha e quando o réu respondeu que queria ser o Homem-Aranha e ele a partir disso ele imputa que o réu seja louco aí a gente está tendo uma uma incompatibilidade de 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 questões aí vocês sabem a maior parte dos exames psiquiátricos feitos na esfera penal para definição de imputabilidade ou inimputabilidade geralmente nasce do golpe de olho de alguém como assim golpe de olho golpe de olho imagine você é juiz você está em posição de juíza hoje eu sou a defesa o doutor Fábio é o promotor sem querer te ofender aí o que que acontece chega o réu nós três profissionais do direito olhando falamos assim a história dele não está bem contada tem alguma coisa estranha ele tem uma dificuldade de linguagem ele é exame de insanidade mental e ele vai e passa por um exame por 20 minutos o que é impossível fazer um diagnóstico fazer um psico-diagnóstico em 20 minutos quanto tempo demoraria umas 3, 5 sessões de cada sessão de 40, 50 minutos para você ter um estudo mínimo sobre a pessoa e não é só na fala tem testes psicológicos também que são envolvidos tem testes como o PCL do Herr que eu falei desse psiquiatra americano mas eu acho que a clínica é o principal e para fazer a clínica diferente de um médico que você vai examinar você vai ver funções vitais e aí tem ou não tem você faz um exame de imagem na parte de saúde mental não há um nenhum tipo de exame de imagem laboratorial que você possa fazer é o fundamental é a parte clínica você ouvir o paciente você fazer perguntas fazer anamnese isso demanda tempo é impossível é impossível eu já vi casos de juízes juízes bem colocados na vida até de famílias abastadas tendo na sua frente um retirante nordestino ele olha para aquilo ali e acha aquilo é um louco ele não sabe se comunicar ele mal fala a minha língua tem uma deficiência intelectual a deficiência intelectual o homem veio de um lugar miserável miserável furtou para comer eu vi isso eu já vi isso furtou para comer ele não consegue se comunicar o juiz olha e fala assim não consegue se comunicar mas é um homem adulto conseguiu sair do nordeste veio para a capital não então ele é capaz de raciocinar ou não ele não é capaz de raciocinar porque você fala no golpe de olho eu queria levantar o grande ápice aqui e a grande discussão eu queria a opinião de vocês dois sobre isso que a gente levantou no comecinho do programa é verdade que todo o criminoso é psicopata ou que todo o psicopata é criminoso e aí a gente tem eu vou colocar aqui alguns casos de grande repercussão que é de fácil identificação para os ouvintes aqui então a gente teve o maníaco do parque que o doutor Tiago já citou então ele suprava moças no parque aqui em São Paulo na cidade de São Paulo a gente teve a Elize Matsunaga que é um pouco mais recente que matou o marido esquartejou escondeu partes do corpo totalmente diferente uma mala mas o público fala não essa daí é uma psicopata quem tem coragem de cortar fatiar um ser humano assim é mais pela crueldade do ato então essas rebeliões nas penitenciárias que você tem imagens de whatsapp vídeos de detentos que esquartejaram corpos e ficaram fazendo tirando sarro desses corpos ali e tudo mais essas pessoas todas que cometeram esses crimes elas podem ser psicopatas primeiro eu queria a luz da parte científica e depois a luz do direito e se não aí as diferenciações e tudo mais pode falar o doutor então todo psicopata pode ser um criminoso mas não necessariamente e nem todo criminoso é um psicopata esses três casos que você citou das rebeliões da como é que chama da Elize Matsunaga e teve a Suzane von Richthofen também que mandou matar os pais a barras de ferro na cabeça e do Manico do Parque são casos um pouco diferentes da Suzane a gente pode especificar um pouco mais como bem específico de uma psicopatia porque não havia uma uma fantasia estrutural que que coordenasse um pouco essas questões no caso do Manico do Parque a gente já tem uma parte mais parecida com uma psicose de de fantasias mais mais extremadas agora por que que então se todo psicopata é pode cometer crimes por que ele não comete porque existem psicopatas 3 ou 4% da população mundial são tidas como psicopatas agora você vê psicopata onde? você vê psicopata com todo respeito no direito sem dúvida eu conheço vários no jornalismo no jornalismo principalmente na política aqui eu digo a política brasileira não sei como é lá fora mas na política mundial também você encontra muito disso só que são psicopatas digamos assim mais brandos então ele dificilmente vai matar alguém ele vai começar ele vai soltar um míssel na pessoa talvez seja mais fácil até pra ele apertar um botão mas ele vai matar diretamente alguém ele pode mandar matar alguém sim mas tem psicopatas mais brandos em empresas e que fazem uma certa manipulação e e pra tentar subir na carreira e coisas assim é agora por que que nem todo criminoso é um psicopata também porque existem situações sociais é que a gente é difícil explicar aqui tudo mas esse mesmo caso que você citou do nordestino que o retirante nordestino que roubou pra comer e que eu cometei um crime mas obviamente não é um psicopata olha eu particularmente não sei se eu sou um psicopata se colocarem um dedo no meu filho eu fatio o sujeito então mas aí é o seu filho é para a proteção de uma outra pessoa logo ele tem empatia logo não é mesmo que seja e a Elisa Matsunaga ela não tinha empatia pela filha veja só é um caso interessante interessante né mas alguém que fatiou uma pessoa que era o marido dela então aí você vê será que essa pessoa é uma psicopata será que não é eu não posso falar agora eu nem conheço nem conheço o processo mas assim para desmistificar isso quer dizer se a pessoa tem o requinte de crueldade ela é psicopata não ela pode ser ela pode estar estruturada no que a gente chama de perversão dentro da psicanálise ela pode ter sadismo ela pode ter ela pode estar violentamente emocionada com ódio aflorado tem um caso na na psiquiatria na psicanálise francesa do famoso Sr. M vocês já ouviram falar? Sr. M ele começou a ser atendido com 65 anos ele era um sujeito que ele tinha tatuagens pelo todo o corpo ele perdeu ele mesmo mutilou um dedinho de um dos pés um mamilo direito ou esquerdo não lembro agora dele foi queimado queimaram e as tatuagens o que que diziam? assim se auto xingavam assim os termos eu sou uma vaca eu eu preciso ser corrada e coisas assim e é um caso bem eu não lembro o nome agora do do psicanalista acho que ele era psiquiatra também que eu atendeu mas foi um caso bem bem típico de que era uma psicose mas tinha um que de psicopatia mas assim no sentido de um de um sadomasoquismo muito intenso então você pode ver alguns outros casos não exatamente esse mas que o sujeito tem uma crueldade ou ele sente prazer em sentir ele sente satisfação não exatamente prazer mas satisfação em infligir dor no outro ou ao contrário ele sente satisfação em sentir em que os outros causem dor nele tem questões da parafilia até sexuais envolvendo isso que não necessariamente são criminosos a gente vai fazer um rápido intervalo vou segurar a resposta do doutor Tiago Anastásica nosso advogado criminalista eu quero saber como o direito lida com isso psicopatia e crime e eu também estou recebendo aqui no Mentalistas o doutor neuropsicólogo Fábio Roesler pra falar sobre psicopatas e a gente volta já já voltamos com Mentalistas a vida em discussão na rádio de quem quer saber da paz como o nosso que o standards e a gente volta sabe a gente volta